Olá, a Bolsa de Nova Iorque opera com forte queda nesta quarta-feira, isso depois de ser divulgado uma queda inesperada no número de pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos. As encomendas à indústria do país recuaram em 2,1% em junho para 191,98 bilhões de dólares, de acordo com dados divulgados pelo Departamento do Comércio. A previsão dos economistas era de uma alta de 0,4%. Esse indicador acentuou a cautela entre os investidores, seguindo o impasse no Congresso norte-americano com relação a uma elevação do teto da dívida norte-americana. Contribuindo para as incertezas, os republicanos adiaram para amanhã a votação na Câmara dos Representantes para uma proposta de lei para aumentar esse teto. Do lado positivo, alguns balanços corporativos fortes foram divulgados hoje. A Boeing, por exemplo, subia hoje depois de anunciar uma alta nos lucros maior do que esperada pelos analistas. Também a Dow Chemical anunciou uma alta de 73% nos lucros do segundo trimestre. Esse lucro foi de 80 centavos de dólar por ação. Ainda nos balanços corporativos, a empresa Amazon também avança hoje depois de anunciar um resultado bastante melhor do que o esperado por analistas no segundo trimestre. No Brasil, a taxa de desemprego subiu de 10,7% em maio para 11% em junho na região metropolitana de São Paulo. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. No quesito câmbio, o dólar finalmente ensaia uma recuperação, tem hoje uma alta de 1,3% e está cotado em R$ 1,556.